Muito antes de Lady Gaga e Madonna, Anitta e Ludmilla, elas já agitavam o cenário musical com seus fãs fervorosos. Mais do que uma simples rivalidade, porém, a famosa treta entre as cantoras Marlene e Emelinha Borba revela um aspecto único do brasileiro e da sociedade da época. Este é o Sociocrônica, e nós vamos dissecar mais um babado da cultura nacional. No finalzinho dos anos 40, Emelinha Borba era a diva do momento, rainha dos auditórios, cantava em filmes e tinha sido cerca de 90 vezes capa da revista do rádio, a revista mais popular da época. Claro, ela cantava profissionalmente desde os 12 anos, já tinha feito dupla musical, já tinha lançado discos e até cantado no Cassino da Urca, um dos lugares mais famosos de seu tempo, quando ainda ela era de menor, incentivada por ninguém menos que Carmen Miranda. Por volta de 1943, aos 20 anos, Emelinha foi contratada pela Rádio Nacional, a emissora com maior alcance do país, onde passou quase 30 anos trabalhando. E é aí que fez nome, bem no auge da era do rádio e formação das primeiras celebridades nacionais. Em 47, ela ainda emplacou dois sucessos, as músicas Escandalosa e Se Queres Saber, e em 49, lançou um mega hit Chiquita Bacana, com sua letra existencialista ousada, juntando então uma legião de fãs fiéis e admiradores. Assim, se esperava que vencesse com facilidade o título de rainha do rádio, do ano de 49, mas não foi o que aconteceu. Criado em 1937 pela Associação Brasileira de Rádio, o concurso de Rainha do Rádio tinha sido dominado por Linda Batista, que ficou com o título por 11 anos, apenas cedendo a coroa para sua irmã Dircinha em 48. Mas até então a vitória vinha de um consenso dos cronistas, segundo o escritor Reinaldo Tavares. Talvez por não haver ainda grandes noções de publicidade e marketing para tornar o concurso mais atraente. Só que em 1949, as regras do concurso mudaram, justo no ano do auge de Emelinha Borba. Ao invés da indicação dos próprios artistas, qualquer pessoa agora podia votar nas suas cantoras favoritas. Só precisava comprar as revistas do Rádio Nacional, que tinham os cupons de votação. A ideia era usar os fãs das cantoras, que já se reuniam em grandes clubes apaixonados. O que ninguém previu foi que uma das candidatas recebeu patrocínio da Antártica. E não qualquer candidata, mas Marlene, que já despontava no cenário há alguns anos. Assim, a equipe de Marlene recebeu um cheque em branco, podendo então comprar milhares de cupons para colocar o nome dela. E fazendo com que ela vencesse o concurso de lavada, deixando Emelinha em terceiro lugar para o ódio mortal de seus fãs. Aquela altura, Emelinha tinha se tornado tão popular que não dava conta de todos os seus programas. E a direção da Rádio Nacional passou a chamar Marlene. E a intenção dele já era ganhar em cima de uma possível rivalidade. Afinal, as rádios já reconheciam a influência das cantoras sobre um público carente de ídolos. Nascida Vitória Bonayute, em novembro de 1922, Marlene adotou esse nome para que sua família evangélica não descobrisse que ela cantava escondido. Ela também começou a cantar jovem, aos 13 anos, e passou pelo Cassino da Urca, e tinha um sucesso de carnaval. A faixa Coitadinho do Papai, de 47. Mas seu auge veio mesmo ao ser contratada pela Rádio Nacional. Assim, sem querer, as duas deram origem a uma das rivalidades mais famosas da música brasileira. Isso porque no dia seguinte à vitória de Marlene, em 49, vários cartazes foram espalhados com sua imagem, tomando o novo refrigerante Guaranacassula, ao que os fãs de Emelinha acharam que era um tipo de provocação. A Continental, que era a gravadora delas, até tentou colocar ambas para gravar três faixas no Carnaval de 50, para mostrar que eram amigas. Mas o Brasil já tinha se dividido entre emelinistas e marlenistas. Emelinha até passou a ser a favorita da marinha brasileira, enquanto Marlene tentava ser a favorita da aeronáutica. As duas nem podiam ficar juntas no mesmo lugar, devido às vaias. E o negócio era tão sério, que nós nunca podíamos trabalhar juntas. Nós estávamos juntas. Ah, tem essa, as vaias. Era uma coisa incrível. De ambos os lados, que formava aquela turma da Marlene, a turma da Emelinha Boba e a vaia tanto vinha para mim como para Marlene. Então a rádio, o Victor Acosta dividia, né? Dividia o auditório assim. Impressionante. Botava a faixa. Emelinha Boba, Marlene. Se tiver que morrer atropelada, que seja pelo carro de Marlene. Chegou a afirmar uma fã sobre Emelinha. Minha chará não é a maior? Provocou uma fã chamada Marlene Santos, em cartas para Emelinha. E fazendo referência a um dos apelidos de Marlene. Mas os fãs de Emelinha também eram barra pesada. Quando Marlene já estava na TV Rio, ganhou outro concurso de carnaval. E Emelinha ficou em segundo lugar. Na saída do programa, Marlene teve que fugir pelos fundos. Porque os fãs de Emelinha a esperavam na frente, com pedaços de pau e giletes. Em outro episódio, Marlene conta que estava grávida. Quando um dia, saindo de um programa, topou com uma linda menina de tranças loiras. Com uma cara meiga de pedinte. Ao que ela achou que podia ser uma fã sua. Tive uma peninha da menina, contou Marlene. Resolvi ir até lá, não custava nada. Quando cheguei perto dela, ela fez assim. Segurou meu rosto e, de surpresa, me deu uma ajoelhada por baixo da barriga. Era fã de Emelinha. Detalhe. Marlene tinha acabado de sair do hospital, por causa da gravidez. E precisou voltar na hora. As duas cantoras até diziam que fingiam rivalidade, por causa dos fãs. Mas havia sim uma tensão entre elas. Acontece que um dos primeiros namorados de Emelinha, após uma briga, foi se consolar justo nos braços de Marlene. Desde 12 anos que eu gostava muito de um cantor. Ai, ela vai voltar do primeiro namorado. Aí um belo dia ele brigou comigo. E com quem que ele foi namorar? Marlene. Eu não conhecia esse cidadão. Eu tava em São Paulo, lá com uma menina. Eu saia do jornal. Eu saia do jornal. São Paulo não ia jornal pra lá, não. Nas cartas que Emelinha trocava com os fãs, em 58, ela fez uma possível indireta. Que tal os versos que fizemos para você? Pergunta um tal fã-clube do centro. Ao que a cantora respondeu. Os versos estão uma coisa louca. Principalmente aquela parte que começa assim. Emelinha é a artista. Isso porque no quesito artístico, as duas eram bem diferentes. Emelinha era mais versátil. Cantava diversos gêneros. Enquanto Marlene tendia a abraçar músicas sociais. E tinha uma pegada mais agressiva e teatral no palco. Não à toa, ela também veredou para a atuação. E se tornou uma consagrada atriz brasileira. Fato é que as duas representavam dois tipos de mulheres em conflito do período. Emelinha se vendia como uma mulher tradicional e exemplar. Com opiniões conservadoras para a época. Por exemplo, era contra o divórcio. E dizia que o casamento era indissolúvel por ser abençoado por Deus. Ela até tinha um diário onde contava seu dia a dia. Reforçando essa imagem de perfeição doméstica. Que inspirava fãs e, claro, outras mulheres. Ela tinha o hábito de aparecer na varanda de seu apartamento às seis da tarde. Com um copo d'água. Para jogar água no povo embaixo. Que agradecia dizendo. Obrigado, minha santinha. Obrigado. Na vida real, porém, Emelinha gostava de um palavrão. E era mais mente aberta do que transparecia. Já Marlene simbolizava a mulher moderna. Não via problemas em se separar do marido, Luiz Delfino. E fazia produções bem polêmicas para a sociedade. Como a peça Botequim de 1973. Onde precisava tomar a iniciativa de um sexo a três com o marido e uma menina. Não à toa, reunia uma legião de fãs gays. E quando a Rádio Nacional tentava barrar os homossexuais de entrar em seus auditórios. Marlene ia lá e oferecia proteção a eles sem preconceito. Segundo Rodrigo Faor, especialista em música. Curiosamente, Marlene também dizia que tinha duas personalidades. A Marlene e a Vitória. Sendo Vitória muito mais racional e centrada. A responsável por controlar os impulsos de Marlene. Emelinha foi a primeira a nos deixar em outubro de 2005, aos 82 anos. Marlene faleceu aos 91, em junho de 2014. E sim, elas fizeram as pazes muito antes disso. Marlene disse que a relação entre os fãs e as grandes estrelas era algo que nunca mais se repetirá na história artística brasileira. Talvez ela esteja certa, ou talvez não tenha previsto a internet. E como o fanatismo assumiria novas formas, tão tóxicas, quanto as de 70 anos atrás. Oi, sócios! E se você gosta desse tipo de conteúdo, confira o nosso vídeo sobre as cantoras do rádio, que inclusive vai fazer um ano agora. Ele conta um pouco a história de outros ícones dessa era. Inclusive, tem um pouco a história da Linda e da Dicinha que a gente mencionou aqui. E a gente tem também um vídeo sobre a Carmen Miranda, que inclusive tá perto de bater um milhão de visus. Então, se você ainda não viu, confiram lá. Vou deixar o link de tudo isso na descrição. E como deu de perceber, esse vídeo não é uma biografia, né? É mais focado na treta das duas que movimentou a indústria naquela época. Então, se você quiser saber um pouco mais a história da Marlene e da Emilinha, a gente vai indicar o canal do Rodrigo Faol, que a gente citou no vídeo, e é especialista em música. Então, dê uma olhada lá. E aproveitar também, o Rodrigo Faol, ele tá lançando um livro. Ele lançou um ano passado e tá lançando outro esse ano. E não é uma publi, tá, pessoal? Não estamos sendo pagos pra isso. Mas a gente quer indicar pra vocês o livro do Rodrigo Faol, que é a história da música popular brasileira sem preconceitos. São duas edições. A primeira vai de 1500 até 1970. E a segunda edição do livro também, que é Rodrigo Faol, mesmo título, vai de 1970 até 2020, né? Sim. Então, a gente tá indicando esse livro pra vocês, porque vale muito a pena. Se vocês têm interesse em conhecer a história da música popular brasileira, esse livro é recomendadíssimo. Não existe no Brasil um livro parecido, semelhante, com tantas informações assim. É porque ele mistura uma enciclopédia, onde você conhece vários artistas, muitos deles esquecidos. Além de saber um pouco como começou a história da música. Então, realmente é muito, muito foda. Então, fica aí a indicação pra vocês que gostam de música brasileira e têm interesse em conhecer a história da música aqui no Brasil. Sigam a gente nas redes sociais. Os links vão estar todos na descrição. Caso vocês queiram também conferir a treta, eu vou deixar os links também de onde a gente encontrou o resto das informações. E agora vamos pra um recadinho importante. A partir de agora, você pode se tornar o nosso patrocinador através do Apoia-se. O que é o Apoia-se? É uma plataforma de financiamento coletivo. E através dela, você pode ajudar a manter o Sociocrônica com o valor mensal de sua escolha. Com seu suporte, todo o valor será revestido para o crescimento do canal, ajudando a levar nosso trabalho a outros serviços e plataformas. Toda ajuda, lembrando, é voluntária. E desde já, o nosso mais sincero muito obrigado. Apoia-se